E agora até a saudação desse canal vai mudar, hein? Porque o lugar que a gente chegou exige que a gente comece esse vídeo de uma forma diferente Então o próximo vídeo vai ter uma saudação diferente Ai, cara, nem acredito que a gente chegou aqui Foi uma viagem, nossa, bem cansativa Mas vale super a pena só de chegar aqui e ver o pessoal todo vestido, né? O pessoal já está caracterizado, já temático Temático, né? Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que foi muito divertido, né? Ver vocês nos comentários aí falando que a gente ia lá salvar o pessoal Outro avião e a Vanessa, né? Do VMA Salvar a Maria Eugênia Mas infelizmente não foi dessa vez Lógico que seria um prazer ir lá salvar eles Mas não foi dessa vez que a gente está praticamente do outro lado, né? É, isso também é o último, assim, fora da nossa... Fora da rota Isso Mas seria legal Seria legal Seria muito bacana Eu tenho certeza que não vai faltar uma oportunidade muito pra esse encontro Mas, cara, que agora vai ser... Vou falar pra vocês, hein? Pensa no calor Eu tô... daqui a pouco eu vou ter que tirar minha dúvida Porque tá um... Ah, babado aqui, meu Deus do céu Ai, ai, eu só sei que eu nem acredito que a gente já chegou Foi... 24 horas, né? Isso 24 horas A gente saiu 10h20 da noite de São Paulo E chegamos aqui 10h no horário do Brasil Então, praticamente, 24h voando pra chegar até esse lugar Só pra vocês entenderem, porque é tardia aqui Porque a gente voltou 7h pra trás É, a gente tá 7h a menos que o Brasil E outra coisa também que a gente prometeu pra vocês Que nos nossos vídeos ia continuar tendo Kombi Ia continuar tendo manutenção Só que agora vai ser de um jeito diferente Porque vai ter muito perrengue Inclusive com as congas Uhum O que será que a gente tá afrontando aqui? E o aeroporto aqui a gente já nota que é bem diferente, né? Naquele que a gente parou lá em Dallas Que era tudo de carpe, o chão e tal Aqui é bem praiano, ó As coqueiras aqui Tudo combina com lugar Tchau Agora sim é a hora da verdade Saber se as malas chegaram inteiras, né? Porque aqui é o destino final, né? Acho que não era mais nenhum lugar Pra quem viu o vídeo anterior Ela tava toda já destruída, coitadinha Uhum Torcer pra que ela tenha chegado inteira Todas as malas Porque tem a Chivo, na verdade É Olha a estação da malinha Essa daqui já tava sem uma rodinha Mas chegou E a outra também Malas recuperadas Vamos chamar o aplicativo? Vamos Deixa só Aí É esse o nosso Uber? Aplicativo? É o Uber? A cidade É Ó, ó O próprio Havaiano Aí, agora tá em casa I have to be me 24x7 And I ain't never gonna stop No, 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 no Vamos pegar já uma De chegada pra vocês A gente vai pegar uma Uma parte ruim do Havaí já De primeira Que é o trânsito aqui O trânsito Mas vocês já vão pegar de cara O pior trânsito do Havaí Daí vocês já vão se acostumar já Tá Tem que show Aprender Então é a dica de manutenção Que vocês querem? Eu acho que vai ter Vai ter bastante Perrengue também vai ter É, parece que você tá numa campervan Aham Olha aí, ó Ah, tá bom Vai ter perrengue De manutenção? Já tá tendo um lá na oficina já Eee É chegada já Não, estamos rasgados Mas vai dar certo A gente vai Vai curtir De novo com vocês Então essa será a nossa casa Aqui no Havaí E agora começa, né A desmanchar a nossa bagunça Daqui a pouco a gente faz um tour aí pra vocês Ou num outro vídeo Que tem tempo ainda A gente vai ficar um bom tempo aqui Então Bora abrir essas malas Esse chegou tudo inteiro A gente vai tomar um banho agora São 28 horas já Sem banho, né É Verdade Suave Sentado em poltron Sentado na poltron da vila Então E abrimos as malas aqui O importante é que as coisas vieram tudo inteira Meus perfumes vieram tudo inteirinho Essa mala aqui Olha Vixe Maria Essa mala aqui também veio inteira as coisas Aí meus creninhos de cabelo Essa mala aí que tem uma ferramenta, né Essa mala aqui Acho que também veio tudo inteirinho, né Ah, essa aqui tem até o nosso travesseiro, né Isso Ah, não podia Deixa eu fazer a nossa travesseiro Tchan, 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 tchan Olha ele Ai, ai As frunhasinhas de Kombi pra combinar E um bom dia aí pra vocês A gente já Ó Até o galo canta aqui, gente Vocês tem noção Tem galo por tudo Não, você tá falando que lá perto de casa Não tem galo que canta, né Nossa Até o galo canta Ah, vocês entenderam, né É o jet lag É o uso horário Imagina São sete horas a menos agora Deixa eu até ver que horas são aqui 1h44 Na tarde no Brasil E aqui são 6h30 da manhã E a gente acordou cedo hoje Porque ontem a gente foi buscar a surpresa que a gente vai mostrar pra vocês E hoje a gente vai ter que fazer a questão de documentação e tal E no momento certo vocês vão saber do que a gente tá falando Mas deixa eu mostrar Que nós estamos aqui, ó Com tudo bagunçado ainda Que a gente não arrumou A gente vai tomar o nosso primeiro café da manhã Olha que legal essa luz que tem aqui em cima Nossa, olha a nossa cozinha, gente Já já tá fazendo ali um ovinho pra gente colocar no nosso pão É o É eggs Ontem a gente foi no mercado E a gente Nossa, foi uma sessão, né Foi muito engraçado Porque a gente tava procurando leite sem lactose Essas coisas assim Aí só tem esses leites assim, ó De, sei lá, quantos... tem um litro aqui? Um litro e oitenta e nove ali, ó Então só tem desses... Desses... Maior de dois litros, né Aham Aí a gente se bateu pra achar o sal Porque a gente queria um outro sal lá que era mais fininho Mas aí no final das contas a gente achou esse aqui, ó Que eu não sei, né É sal O almoço falou pra nós que é sal E a gente tem que comprar algumas coisinhas Provavelmente a gente vai no Walmart aí em algum dia desses Pra cozinha, né Porque eu, o Lucas e a Inoa Eles disponibilizaram muitas coisas aqui pra nós Mas a gente vai ter que comprar, por exemplo, uma leiteira Pra gente poder esquentar o leite e tal E a gente trouxe esse mesmo café aqui, ó Do Brasil Sobrou lá no nosso armário Então a gente vai tomar ele até acabar Depois a gente tem a cafeteira aqui também O coador de café Aí a gente pode passar o café ali normal Ó Ó, é uma sessão até pra abrir o sal Eu acho que tem o jeito certo de abrir aí Não precisa de faca Será? Olha só como é que abre o sal, gente Eu já tava destruindo aqui a lateral É, eu falei Não era assim não, ó Tem uma tampinha aqui Meu Deus E aqui sai o sal Ó, cuidar pra não pôr muito Melhor pôr um pouquinho na mão Depois vem aqui em cima Nós esquecemos a cadeira Ai, ai, ai Aqui a gente vai sentar na mala Charles sentando toda aquela caixinha ali E tá aqui, ó Registrando o nosso primeiro café da manhã No Hawaii Primeiro café da manhã na Hawaii Que massa, cara Então Ai, estamos muito felizes Café bem americano Só que não, né? Faltou o bacon Faltou o bacon E um jarro igual esse aqui, né? E o outro tá sujo ali Só que a gente não tem o material pra... É, a gente tá sem material de limpeza e tal Mas depois a gente vai lá comprar Então Bora tomar um cafezinho Que temos muita coisa a fazer hoje E hoje foi um dia daqueles Nossa, a gente fez muita coisa Não conseguimos gravar aqui pra vocês Porque muita coisa funcionou ao mesmo tempo Muita coisa nova Mas Hoje foi nosso primeiro dia de compras Então A gente comprou algumas coisas pra casa Lençol Essa caixinha organizadora Comida Fomos no mercado Compramos algumas comidinhas Uma das coisas que eu Quero deixar registrado O que aconteceu hoje Pra vocês verem, né? Como que a língua é uma barreira, gente Não adianta Tem que aprender Pelo menos o mínimo Porque senão você perde dinheiro Porque olha o que aconteceu A gente foi comprar um poke hoje Que é picadinho de... Várias coisas tem pra você escolher, né? A gente escolheu um poke de salmão E aí eu cheguei lá e falei pra mulher Ah, one poke Aí eu pensei que ia vir um pouco de arroz, né? E um pouco do peixe, né? Do salmão que eu escolhi Aí ela falou assim Ah, one more Não sei o que e tal Daí eu não entendi nada que ela falou Eu falei yes, né? Daí ela foi colocando ele nesse pote aqui Foi colocando, foi colocando, colocando Eu falei, gente, mas cadê o arroz? Ela só colocou o salmão E daí olha quantos que deu isso aqui O poke mais caro Pra te registrar aqui O poke mais caro da vida 30 dólares Daquilo ali, gente Sério Eu sei que daí sobrou A gente trouxe E a gente vai comer com arroz agora Eu vou fazer ele seladinho na frigideira E a gente vai fazer a passageira Não quero nem saber E outra coisa que a gente compra também Um ventilador, né? Porque aqui na temporada, assim, né? Ainda não está muito calor, né? Mas a gente tem que aqui é muito calor Então a gente comprou esse ventilador também E... Liga ele aí Ó, esse é bom Nossa Meu Deus Chega a tremer o bichinho E essa é a colminha Que foi buscar a gente lá no aeroporto E vocês podem ver que junto com ela Tem várias outras aqui onde a gente está Lógico que a gente não conseguiu nem mostrar A gente estava num momento de muita emoção Lá na hora que a gente chegou Então a gente não conseguiu nem mostrar direito Mas não vai faltar oportunidade Afinal de contas Olha só o que temos aqui Estamos praticamente no paraíso das comas Aqui na Bahia Essas cominhas fazem parte aí Da empresa da Hawaii Surf Campers Então vou deixar o link aqui embaixo Para quem quiser acompanhar a página deles A empresa do Lucas aí Que proporcionou para nós essa oportunidade De vir até aqui Fazer o plano de manutenção desses carros Porque não existe um histórico de manutenção Então a gente tem essa missão De colocar todas essas combis Para rodar tranquilamente Com segurança E a gente está assim Não tem nem como explicar Como que a gente está sentindo no momento Porque Vir até aqui Estar no Hawaii Com as combis Então para nós assim Até a gente ficou pensando Putz a gente podia ter falado isso antes para vocês Mas não tinha como Porque a gente não estava vivendo aqui A gente não A gente ia falar uma coisa Que a gente ia viver ainda Ia criar muita expectativa em vocês Então por isso que até as pessoas falaram aí no vídeo Ah vocês estão muito misteriosos Estão fazendo muito suspense Mas é que faz parte né galera Não tinha como a gente contar uma coisa Que a gente não Não experienciou E Até o momento que a gente gravou lá A partir do nosso voo A chegada até aqui Não faria muito sentido né A gente só chegar aqui E só falar Aloha Não faria muito sentido Vocês não iam entender nada Então por isso que teve toda essa história aí Contando E agora Olha só Só para vocês terem uma noção Essa combinha aqui ó Vocês já conhecem? Porque essa combinha já apareceu no nosso canal E é exatamente nela Que a Charles já está mexendo aqui ó E Se liga no cenário O que é esse ventilador? É Parece que é calorzinho aqui hein É Você acha que não? Caiu até o topete do alminho Ele já está se desmanchando Então É isso É essa a surpresa que a gente tinha para vocês Espero que vocês tenham gostado aí Assim como nós Estamos muito felizes de estar aqui Demais Cara A gente tem muita coisa para mostrar para vocês E na verdade é o quarto dia É Vocês veem O nosso vídeo não está com muito delay Acho que está com uma semana de delay aí Por conta da produção de conteúdo Até a gente gravar, editar e postar para vocês Então é praticamente tudo em tempo real E a gente quer tentar fazer sempre assim E quem sabe até colocar vídeos diários Vamos ver como é que vai ser a produção de conteúdo aqui A gente está pensando em colocar vídeo todo dia para vocês Vamos tentar Não é uma promessa Não é uma promessa A única promessa que a gente tem aqui É que a gente vai trazer o melhor que a gente pode fazer para vocês Reportar tudo, 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 tudo E eu falei para todo mundo nos comentários aí Que estava falando que a gente estava fazendo muito mistério e tal Eu falei Dá uma volta de confiança Porque vocês vão gostar É uma surpresa boa Então comenta aí embaixo né Se você tinha ficado Ai fiquei chateado com vocês Porque vocês demoraram muito para mostrar o que vocês iam fazer Então comenta aqui embaixo agora o que você achou Dessa nova etapa aqui do canal Graxá E cara É muita coisa né Para a nossa cabeça É muita coisa Pensa como é que estava o nosso pensamento Pensa como é que estava A gente digerir tudo isso Ao mesmo tempo que viajar Sentimento né É viajar mais de 24 horas aí Para chegar aqui E ter que gravar e compartilhar tudo com vocês Então a nossa cabeça estava uma bagunça assim E agora a gente já está em fase de adaptação Mas já estamos mais Nos acostumando né E aos pouquinhos a gente vai Reportando para vocês o que está acontecendo aqui Vamos lá Tem muita coisa Tem pode ter certeza Beleza ó Perrengue Seguinte Perrengue é o que vocês vão ver muito nesse canal Perrengue Porque olha só Além da gente fazer as manutenções aqui Vai ter momentos em que a gente tem que se deslocar Até onde o turista está com as combis Por quê? Porque essas combis são combis de aluguel Então a pessoa vem Aluga a combi Vai fazer um passeio pela ilha E lógico né Combi é combi Pode ser que aconteça algum problema no meio do caminho E a gente tem que salvar as pessoas Eu costumo dizer Vai acontecer Vai acontecer Em algum momento Vai acontecer E não é por falta de manutenção É por falta de conhecimento Às vezes da pessoa que está dirigindo Mas a gente vai fazer Isso já é uma promessa também A gente vai fazer um vídeo bem específico sobre isso Sobre isso Em algum momento tá Então calma Eu sei que vocês querem tudo assim como a gente queria passar tudo de uma vez Mas eu sou eu e a Graça Então a gente não dá conta É uma coisinha de cada vez E pode ter certeza que vai ser bem legal E a gente aqui aproveitar e agradecer o Lucas né Toda a equipe aí da How I Surf Campers Pela oportunidade que eles deram né Pra gente estar aqui A gente ficou muito feliz E dizer que é só alegria né Daqui pra frente é só Não tem como ser tristeza Não tem como Meu escritório é na praia Como diz a música do Charlie Brown Gente, esperamos que vocês tenham gostado Deixa aqui embaixo seu comentário Deixa seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Pra não perder os próximos conteúdos Porque vai ter até vídeo de paisagem aqui da Bahia Vai, vai, vai A gente não é muito bom nesse tipo de produção de conteúdo Mas a gente vai melhorar Pode deixar Pode deixar, pode deixar Eu falo o seguinte Tem o sininho de notificação ali Aciona ele Vai lá em configuração Acho que todos os vídeos né É Todos porque a gente viu aí que o pessoal Ah, pô, porque não tô informado Como que chegaram aí? Não, mentira A gente mostrou passo a passo É, é verdade Beleza? Ativa aí pra não ter problema Então até o próximo vídeo aqui no canal Graxá Tchau